E PVA zero para todas as motos foi aprovado no Brasil. É, americano, esse assunto aí veio à tona agora, no inicinho do mês, porque o estado do Paraná decidiu, ou pelo menos está em votação e deve passar, já foi até assinado pelo governador do estado, isentar de PVA todas aquelas motos que tenham menos de 170 cilindradas. Mas vamos dar uma olhadinha nessa história toda na íntegra e vamos entender esse emaranhado de informações, porque a grande realidade é que o IPVA zero para todas as motos abaixo de 170 cilindradas já está aprovado, enquanto lei no Brasil, foi projeto de lei, depois virou lei, e eu quero te mostrar essa história toda, desde o ano de 2022. Por que não entrou em atividade e em vigor até hoje? Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Então, deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixe também um comentário, porque ajuda o YouTube a entender a relevância e indicar os vídeos aqui do canal para você. Ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo aqui no canal, beleza? Rapidinho aqui, antes de entrar no assunto americano, dá uma olhadinha lá no nosso site, no motodiario.com.br, porque as novas camisetas aqui do canal, que é uma forma de você apoiar o canal também, já estão disponíveis. Então, dá uma olhadinha lá, adquire a sua camiseta e eu vou te dar um cupom de 10% de desconto para você que é inscrito com o sininho ativado, para você fazer a sua compra, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, gente, reportagem na tela. Começa aqui com Rafael Mioto, que fala na revista Motu, já trazendo aqui com relação a esse PVA zero para moto de 170 cilindradas, que pode se tornar realidade no Paraná. Inclusive, teve um vídeo que viralizou nas redes sociais do próprio governador do Estado, falando sobre esse projeto de lei que deve virar lei para o ano de 2025, onde serão beneficiados todas aquelas pessoas que possuem motos de baixa cilindrada, que, consequentemente, são as motos que nós temos aqui no Brasil e que são utilizadas, na grande maioria das vezes, não para o lazer, mas sim para o trabalho, que, de certa forma, movimentam as grandes e pequenas cidades aqui do Brasil também. E o fato é que nós não conseguimos imaginar a movimentação da economia do Brasil, principalmente para delivery, para entregas rápidas, sem o serviço de entrega, os serviços de entregas que são prestados pelas pessoas que trabalham com entregas aqui no Brasil. Então, vamos lá. Projeto de lei do governo do Estado será encaminhado para a Assembleia Legislativa. E fala mais, né, que a isenção do IPVA para moto de 170 pode se tornar realidade no Estado do Paraná. E um projeto de lei será enviado para a Assembleia Legislativa do Estado, a Alepe, visando entrar em vigor em janeiro de 2025. Mas, se nós procurarmos aqui nas melhores do ramo, principalmente na web, você vai ver, cara, tem uma reportagem aqui do próprio site do Senado que mostra que, na realidade, essa lei já está valendo desde o ano de 2022. E a grande questão é o seguinte, por que isso não foi implementado até hoje? Então, o Senado autoriza IPVA zero para motos de até 170 cilindradas. Isso aqui foi publicado lá no ano de 2022, em 6 de setembro de 2022, e fala que o plenário do Senado aprovou, nessa quarta-feira, dia 6 naquela época, o projeto PRS 3 barra 2019, que permite reduzir a zero a alíquota do imposto sobre propriedade de veículos automotores e IPVA para motocicletas de até 170 cilindradas. De acordo com a proposta, a alíquota zerada não é impositiva. E é aí que mora, é aí que as coisas começam a ficar rocambolescas aqui no Brasil. Escuta esse trecho aqui. Já vou até grifar para vocês aqui, para a gente. De acordo com a proposta, a alíquota zerada não é impositiva, servindo apenas como uma sinalização para que os estados e o Distrito Federal possam, agora o texto... Sinalização significa o seguinte, que o estado, ele sinaliza que pode haver a isenção para motos até 170 cilindradas, mas fica em cargo dele decidir se ele quer colocar esse IPVA zerado ou não. Eu pergunto para vocês, quais foram os estados do Brasil que zeraram o IPVA a partir do ano de 2022? Nenhum. Zero. Nenhum estado brasileiro colocou o IPVA, vamos dizer assim, com a alíquota zero a partir do ano de 2022, quando essa lei, PRS 3, 2019, ela foi, então, autorizada pelo Senado, passando na última esfera do Legislativo. Eu pergunto para vocês, por que isso não acontece? Por que nós estamos aí com esta possibilidade? E lembrando que a média de preços de IPVA, pelo menos no estado do Paraná, que é o que traz aqui na revista Motu, ela fica na faixa de R$ 473,00 em média, que seriam o que deixariam de ser pagos pelo contribuinte, pela pessoa que tem motos abaixo de 170 cilindradas. Lembrando que o IPVA é um imposto que não tem o único objetivo ser usado para reformas de estrada. Na legislação, ele serve para ser usado em saúde, educação e também na manutenção das rodovias, que a gente sabe que ocorre mal e porcamente aqui no Brasil. E um outro fato interessante é que essa grana que é recolhida anualmente por esse imposto, metade dessa grana fica com o estado que está arrecadando o imposto e a outra metade fica com o município onde o imposto é pago. Então, porque na realidade, o que acontece? Metade fica com o estado e metade fica com o município onde esse imposto é pago, onde o carro está registrado. E você, o que você acha dessa história toda? Você acha que moto de baixa cilindrada não deveria pagar imposto sobre propriedade de veículos aqui no Brasil, o IPVA? Você acha que todas as motos não deveriam pagar esses impostos? Ou você acha que todo mundo deveria pagar esse imposto de qualquer maneira? Coloca nos seus comentários aí. E se você chegou até aqui, escreve aí no comentário IPVA Piada no Brasil pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral pra gente. Uma semana cheia de energia, abençoada pra você, pra sua família. Um grande abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da Mosquinha Varejeira. E você que não está participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama. E o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é um Harley Davidson Street Glide, ano 2015, moto que está comigo há alguns anos. E é a moto do canal, né? Nós fizemos a moto excursão Atacama. Fizemos várias viagens aqui pelo Brasil. E o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar uma leisão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí, escuta aí, meu filho. Escapamento Vanssenheims, coisa linda, ó. Bora, papai, ó. Então, corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua. Participa com a gente aí, apoia o canal e dá aquela moral, beleza? Bora. Tchau, tchau.